Ah, essa não! Um bloco de novo! E dessa vez eu tô de nardola? Ah, meu Deus, o que que vai vir? Será que vai ser tipo um desafio de escola, alguma coisa desse jeito? Ah, pelo menos eu tô... E o meteoro? Ué, por que esse bloco veio pra um meteoro? Ai, cada vez mais estranho isso. Tomara que o meu desafio de hoje seja legal, não seja ninguém maluco e ninguém que me bata ou faça esse tipo de coisa. Seja que eu sou nardola, significa que eu vou sofrer aqui nesse bloco. Ai, ou talvez pode ser um garoto popular. É, exatamente. E aí vai me transformar em uma garota popular? E esse vai ser o desafio. Ou se não, uma garota popular ou uma garota malvada, uma valentona. Ai, não, eu não quero que seja uma valentona porque eu vou muito mais apanhar. Ai, nardola só sofre. E eu nem sou nardola, por que que eu tô de nardola? Ah, que coisa. Mas tá, deixa... Eu acho que já tá expandido bastante aqui, mas eu preciso tampar esses buracos do... Aqui. Isso. Ah, tá. Nossa, tem até o Psycheon aqui. Tem umas coisas muito legais que podem ser... Ai, que susto! Estou. Ah, não. Eu já entendi tudo. Um bloco com o garoto malvado. Você tá de valento. Além de nerd, fala sozinha. Esquisita! Ah, esquisita. Olha só, você deve ser o meu desafio desse um bloco. E... Eu não sou o desafio. Eu sou o cara que vai te falar pra fazer tudo aqui. Ah, você que vai me desafiar. Você não sabe nem falar direito. Não, não, não. Você disse o que que eu não sei falar? Você acha que eu sou o quê? Senão eu vou te jogar lá embaixo. Você tá vendo aquele boide? Não, por favor. Não faz isso. Não, não faz isso. Me solta, me solta, por favor. Eu não quero cair. Desculpa, desculpa. Me solta, por favor. Me solta. Ah, não vou falar isso. Então tá bom. Não, não. Não me solta, por favor. Não, não, não. Me solta. Me solta ali em cima. Perico! Ai, como você é chato, viu? Ai, isso não tem graça. Ah, agora você viu quem é que manda aqui no operário, né? É? Só porque você é um valentão. Você tá com um livro igual ao meu, é? É. Na verdade, não. Não é bem um livro, sabe? É que esse livro aqui eu tava estudando, sim. Tava estudando. Ah, eu posso te ajudar a estudar, então. Olha, por que que você não vai me ajudar a construir aqui o bloco e aumentar ele, hein? Eu acho uma boa ideia. Ai, esses blocos tão fugindo. Vou te ajudar a fazer isso, né? Você não vai me ajudar a fazer isso? Claro que não. Mas a gente já tá em um bloco. Que boa na vida. Ah, não. Você vai ficar aí todo preguistoso enquanto eu vou ficar trabalhando? Sim. Essa é a sua tarefa. Ah, pelo amor de Deus. Mas você voltou. Vem cá, sua pilantra. 3, 2, 1 e vou pegar o dedo de volta. Não. Vem cá. Olha, você não entendeu, né? Me solta. Eu não quero que você toque em mim, senão eu vou te bater, tá entendido? Tá. Olha, por favor, eu tenho... Eu tenho medo de altura, por favor, não me solta. Não me solta. Não, mas eu já pedi desculpa uma vez, porque eu tenho que pedir de novo. Ah, então tá bom. Eu acho que vai ser uma... Não, 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 eu não quero cair. Não, por favor, não me solta. Desculpa. Desculpa. Não, não vou te soltar agora, tá bom? Ai, você é um chato, sabia? Ai, você é uma nerdola esquisita, sabia? Ah, você só não deve gostar de nerdola porque você é um burro. Por isso, é, falo mesmo na sua cara, porque você é isso. Ah, será que eu vou ter que bater? Minha lógica vai ter que ser isso. Ah, você vai fazer isso mesmo? Aham, eu acho que sim. Não, você não faria isso comigo, né? Eu sou só uma garota. Ó, presta atenção, você não tá sabendo quem é que manda aqui, entendeu? Eu não sei quem é que manda. Tá tirando, parça, você tá tirando. Tá tirando, parça? Ai, olha só esse linguajar seu. Ai, você é todo esquisito, sem educação. Ah, você tá me testando, piá. Você tá me testando. Pia, eu não sou piá coisa nenhuma. Tá bom, vou fazer o seguinte, eu tenho um trabalho pra fazer, você vai terminar, tá? Termina. Enquanto eu vou ficar aqui de pouco. Ah, não, eu já tô trabalhando aqui o suficiente pra gente poder sair desse bloco. Na realidade, eu quero que você construa uma parede. Construir uma parede? Uma parede. Mas pra que uma parede? Construir logo e parar de reclamar. Ah, meu Deus do céu. Pode ser de madeira? Pode ser de madeira? Pode ser de qualquer coisa. Eu quero uma parede. Anda logo, nerdão. Não, tá bom. Uma parede assim? Isso. Mais, maior, 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 maior. Maior? Caber o quê? Do que você tá falando? Ai, eu vou ter que colocar agora mais bloco pra cá, senão a gente vai cair. Se bem que eu nem me importaria se você caísse, porque... Ah, você não se importa? Eu nem ligo pra você aqui, sabia? Eu tô com uma nerd óbita, eu nem conheço. Eu não lembro, mas... Aqui, esse é o bloco, certo? Ai, você que é um chato. Você é um brokutu. Você parecia me conhecer, não parecia? É, eu achei que você era legal, né, mas você veio como garoto malvado, então eu já sei que nem adianta... O quê? Olha pra lá, vai, 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 vai. Por quê? Ah, tá escurecendo. Tô fazendo uma obra de arte aqui, não é espia não, tá bom? Obra de horte? Horte? É uma obra de arte. Ah, mas que coisa... Esse livro também nem quero mais, não vou fazer trabalho. Posso olhar? Pode olhar, senhorita nerd, vai logo, olha. Ah, mas não é possível. Estão é lindo? É o Stannis. Não, 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 pera aí, pera aí. Você vai falar a minha fala, e vai falar sem bom de voz, é o Stannis, entendeu? Vai, 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 fala junto. Ah, Stannis é lindo, é o Stannis. Calma aí, eu rio direito. Não sei do que você tá falando. Ah, falou duas vezes. Eu só tava lendo, eu não tava falando o que eu acho. Ah, você acha sim. Não acho coisa nenhuma. Olha, por que você não vai trabalhar e aumenta esse um bloco ao invés de você ficar aí... Olha pra mim, olha pra mim. O que foi? Toma nada! Não, sai, sai! Para, 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 isso machuca. Olha só, um dia, você vai ver, quando você tiver... Ah, quando você estiver precisando de ajuda, eu não vou te ajudar, é isso que vai acontecer. Você não vai trabalhar mesmo? Não, já disse pra você, eu só vou ficar olhando pra você trabalhando. Olha, inclusive, eu vou ter que aumentar esse um bloco sozinha. Minha culpa? O que que eu fiz? Eu quero que você tenha alguma coisa aí pra mim. Eu tô pensando por conta. Mas, mas eu que vim parar aqui primeiro, você é o meu desafio. Eu não tenho controle de quem vem pra cá ou não. Até parece que eu ia querer que o Stann, garoto malvado, viesse pra cá. Coloca isso na sua cabeça pra ficar melhor. Coloca isso agora. Não. Coloca isso agora. Não, para! Coloca isso agora. Não, para, para! Não, não, não! Quer saber, eu vou te pegar junto, hein? Não, não! Me solta! Não, eu não vou colocar. Olha, você não pode ficar me ameaçando toda hora, sabia? O que eu posso? Eu sou Stannis. Stannis, parece um tênis mesmo. Chato! É Stannis, entendeu? Não é Stannis, não. Stannis. Você é um insuportável, é isso que você é? Ai, você é uma nerdola esquisita, é isso que você é. Não me joga, por favor, não me joga, não me joga. Você vai colocar a abóbora na cabeça? Tá, eu vou colocar. E quando você colocar a abóbora, você faz isso? Tipo um dos, verdade? Não, eu não quero fazer isso. Ah, mas você vai querer sim. Tá, tá, tá bom, eu quero fazer isso. Tá bom, aqui é terra firme. Tá bom. Agora desce, sai. Tá bom, amor. Ah, mas por que você fez isso comigo? Vai logo. Não quero usar. Agora. Esse é um mostrinho. Ah, gostei disso. Não, eu não gostei disso, eu não consigo enxergar direito. É claro. Você usa óculos, né, então você precisa de um... Ai, desculpa, perdão, perdão. Não faz isso. Pera, você pediu perdão? Sim, é que às vezes quando eu não quero bater, eu sou um pouco educado, né? Ah, um pouco educado. Usa isso e vai parar lá em outro lugar, por favor, pra eu ficar sozinha. Você não vai perder muito. Você vai sentir muita saudade de mim. Nossa, eu estou morrendo de saudade. Olha, por que você não pega essas coisas pra você, hein? Ah, é? É. É lixo. É lixo. Não, o baú não, eu joguei o baú. Ai, folha, você é um chato, sabia? Por que você não... A culpa é minha que você amou e eu jogou o baú fora. Cadê a crafting table que tava aqui? Olha, se você for uma garota esperta, você vai saber onde ela tá agora. Ah, até que ela é inteligente, não é mesmo? Um xarope. O que é seu nome? Eu nem perguntei. Opa. Você quebrou a minha crafting table. Eu não quebrei nada. Ih, tá difícil pegar? Você quer que eu pegue pra você? Como que eu vou pegar? Eu vou te ensinar como se pega, peraí, 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 peraí. Pronto, consegui. Eu não preciso da sua ajuda pra nada. Eu consigo fazer tudo sozinha, eu não preciso da sua ajuda. Consegue mesmo, né? Claro que eu consigo, hoje eu tô fazendo tudo aqui sem a sua ajuda. Tá vendo? Só consegui fazer. Para de quebrar, você é um chato. Chato. Desapareça da minha frente. E outro, como assim você não me conhece? Eu sou a Liza, eu achei que você me conhecia. Não te conheço. Tá pegando fogo por quê? É... Porque tinha uma lava ali. Tinha uma lava? Onde que tem lava aqui? Ali, tem magma, você não viu não? Não. Tá bom, peraí, atenção, negola. Vamos criar as regras aqui, tá entendido? Não tem regras aqui. Para de trabalhar e olha pra... Não vou parar de trabalhar porque você fica só me atrapalhando. Peraí, você não tá entendendo. Deixa eu pegar aqui, vem cá. Não! Não, me solta! Você se esqueceu, né? Quem é o valentão aqui? Ai, meu Deus do céu, é você que é o valentão. Se você ficar de frescura, eu vou te deixar lá em cima. Vou colocar lá em cima. Não, não vai me colocar lá em cima, não. Fala no vídeo. Fala no vídeo. Fala no vídeo. Fala no vídeo. A gente precisa começar a criar regras aqui, entendeu? Logo você, que é o valentão, eu achei que você não gostasse de regras. Não, mas as regras favorecem a minha pessoa. A sua pessoa. Você é um folgado mesmo. Olha pra mim! Que foi? Presta atenção, primeira regra. Você fala diretamente comigo como se fosse o seu líder. Pode continuar falando. Tô te ouvindo. Regra número 2. É que eu não entendi se você concordou ou não. Regra número 2. Você tem que obedecer a mim. Regra número 3. Se você não me obedecer, você vai cair pro pote. É a verga. Tá pra ovelha. O que que é isso? Tá peidando? Tô. Que nojo. Além de nerd é fedida. Ó, você para de falar isso de mim. Além de nerd é fedida. O que acontece você derrubar o celular embaixo? Ai, não faz isso. O que acontece, hã? Não acontece nada. Claro que acontece. Não acontece. Ai, mas você fica pegando as minhas coisas. Ai, ai, como é bom. Olha, caso você não saiba, eu tô tentando fazer uma coisa pra mim. Se você puder me dê licença rapidinho. Ai, meu Deus, eu tô tendo um minuto de paz. Claro que eu vou te dar licença. Claro que eu vou te dar licença. Ai, muito obrigada, viu? Tem que vontade aí, nerd. Nerd. Tô. É, pode ficar aí. Eu não preciso de você. Eu vou fazer a minha própria casa. Bem aqui, sozinha. Você tá dormindo? De onde que você pegou essa cama? Não te interessa. Pega o burro e vai pra festa. Que festa? Tem festa aí? Se tiver, eu vou embora. É, o burro, pelo jeito, é o que tá perguntando, né? Ah, essa garota tá me estressando. Você que me estressa. Olha, de que escola que isso é? Você não fez isso. Aí depois você fala, eu fico te atrasando. Me tá essa coisa aqui também. Pronto. Chega. Ah, não acredito. Vem cá, deixa eu pegar você. Me solta, 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 pelo amor de Deus, eu sou muito alto. Olha, eu vou te levar pra dar um passeio no joio, disse. Não, 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 me solta, me solta. Não, pede desculpas, você vai fazer um... Não pode pedir desculpas, você mereceu. Na próxima vez, eu quero que você faça um desse pra mim, tá entendido? Um desse o quê? Aquilo lá, você acha que é fácil de grafite? Acabou a minha lata de tinta. O problema é todo seu. Você tá ali na minha cara, por quê? Ai, me solta, me... Não, 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 vou te soltar, presta atenção. Me solta, me tira daqui agora. É lindo, é o Stagg. Agora que você repita. Não precisa sair daqui. Não, 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 não ouvi direito. Claro que você não viu direito, você não limpa esse ouvido, deve estar cheio de cera aí dentro. É claro que eu não limpo, né? Porque eu não tenho um cotonete aqui pra limpar, né, sua doida? Não limpava nem quando você tava na sua casa. Você é um porcalhão, é isso que você... Então me solta, 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 me solta. Me solta, você linda, você não vai se Me solta agora. Pelo jeito você não sabe o que é soletrando, né? Não, não, não. Você tá fazendo... Tá falando igual a você? Qual é o seu nome mesmo? Liza. Liza, merda. Vai logo! Liza, linda, eu estou. Me solta agora. Não! Soltei, pronto. Tu caiu? Caí. Caiu? Caí. Não, 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 não. Agora você vai cair. Mas é um tonto mesmo. Mas eu sei o quê? Tô lá no pote ainda ali, ó. Tô caindo eu lá. Eu estou aqui, é por acaso que você me trouxe até aqui. Por que você me trouxe até aqui? Olha, você fica do seu lado, eu fico do meu lado. Esse é o meu lado. Ah, você fez um lado? É, fiz um lado. Agora a gente tem lados, é isso? Exatamente, fica longe de mim. Tudo bem, perfeito, então. Onde você arrumou isso? Sai! 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 Não! 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 E aí